Olá, hoje eu trago um trabalho simples, porém com efeito muito bonito, que são botões de rosa em efeito 3D. Eu vou pintar eles aleatórios em toda a faixa da toalha. Primeiro eu vou fazer uma sombra, um fundo, que vai pegar aqui tudo, em toda a faixa da toalha. Eu tô usando aqui uma toalha de lavabo, e pra que fique bem bacana, é necessário que esse fundo fique bem parecido com a cor da toalha, mas eu preciso pintar toda a faixa. Então, aqui eu vou usar duas cores, que é o coral e o carmim baby misturado, tá? Então, com o pincel pituar, eu pego um pouquinho de cada cor, misturo, com a tinta bem diluída, pra penetrar bem nas tramas do tecido. Eu vou preenchendo aqui tudo. Na hora de fazer o risco, não é necessário desenhar realmente os botões, eu só faço pequenas marcações, onde eu vou fazer os botões depois. E daí eu vou pintar toda essa faixa. Mais um pouquinho do carmim bebê. Mais um pouquinho do carmim bebê. Não posso deixar mancha aqui nessa faixa. Então, eu vou passando, esfumaciando bem a tinta por tudo. Nos cantinhos, eu posso vir só com um pouquinho do coral e dar uma leve escurecida, só nos cantinhos. E esfumacei bem ao meio, pra essa tinta ficar bem bonita. Olha como que esse fundo nem deu diferença quase na cor da toalha. Então, depois dessa primeira mão de tinta, aí eu já venho com os botões. Agora, com as tintas nas cores, sepe inverno, verde mosgo, verde grama, verde kiwi, eu vou fazendo os botões aleatórios, porque tampou todo o meu risco. Quem não conseguir desenhar os botões, já com o pincel a mão livre, pode fazer pequenas marcações com o lápis 6B, pra não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Um pouquinho do sepe inverno, verde musgo e um pouquinho do verde grama. Eu não preciso misturar, eu pego um pouquinho de cada. E o pincel número 4, eu vou fazendo os botões. Põe o pincel, puxo. Vou fazer de todos os lados. E vou enchendo toda a faixa da toalha de botões. Eu vou fazer de todos os lados. Eu vou fazer em todas as extremidades, em todo o lugar, aqui eu tô na extremidade da toalha, do barrado, e vou fazer em toda ela. Aqui eu puxei a imagem, pra vocês verem bem de perto como faço. Se conseguir deixar uns mais fechados, outros mais abertos, vai facilitar bastante o nosso trabalho, vai ficar bem mais bonito. Então, aqui eu já puxo o talinho pra cá. Vou fazer um aqui. Vou fazer esse aqui. Já puxo o talinho. Eu vou fazer um aqui. Esse aqui eu já deixei um pouquinho mais fechado. Agora, venho pra esse. E já deixo o talinho também pronto. Agora, venho fazendo esse. Se tiver muita tinta no meu pincel, eu já tiro. O excesso. Puxo o talinho. Deixo a tinta e puxo pra cima, de maneira bem fácil. Agora, vou fazer todo esse pedaço aqui que ainda falta. Puxo o talinho. Puxo o talinho. Aqui mais um. Puxo. Puxo o talinho. E ainda faço mais um aqui. Puxo. 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 Aonde que eu vejo que preciso jogar um pouquinho mais de tinta, eu já troco a cor de tinta e vou com o pincel ajeitando. No talinho também, eu posso jogar um pouquinho de luz. Em todos. Ainda falta fazer luz nesse. E ainda posso colocar um pouquinho mais do verde do sépia inverno nele aqui, ó. Vejo se não tem nenhum sem a luz. Aonde que tiver necessidade de jogar mais tinta, eu já coloco. Aqui eu ainda venho com um pouquinho do vermelho que faltou pra esse aqui. E agora, com a tinta bem diluída e o pincel número 4, eu tô usando a cor sépia e o castanho, eu vou fazer a sombra dos botões. Todo o segredo desse trabalho tá na sombra. Fizendo a sombra certa, é que fica o efeito 3D. Então, aqui eu jogo o cabinho. Venho aqui, perto do botão, puxo a bolinha do botão. Ajeito o talinho e daí, ó, puxo o talinho bem pertinho da tinta do botão, ó. Dessa maneira. Se precisar jogar mais tinta, se precisar ajeitar, eu já ajeito. Venho aqui, começo o talinho daqui, ó, e passo pra cá. Aí, aqui, eu começo a fazer o botão. E puxo. Ajeito. E levo a tinta lá no botão. E aqui, eu posso dar uns puxadinhos pra sombra das perninhas das acéculas do botão. Vou fazendo a sombra em todos os botões. E aí, vamos lá. Amém. Alguns, eu começo a sombra do talim de um lado, atravesso e vou para o outro, por quê? Justamente para ficar o efeito de 3D, porque daí eles estão jogados aleatórios aqui na toalha, então a sombra não precisa ficar de um lado só. Amém. 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 mais tinta eu já jogo mais um pouquinho e vou fazendo em todos os botões aqui eu começo novamente o talinho na parte de cima e ainda tá faltando um e aí vem aqui e aí ó já jogo a sombra do talinho lá pra cima quando ficar muito escuro uma sombra igual aqui dá pra pegar um pouquinho da cor do fundo e jogar pra dar uma leve clareada tá? aqui eu ainda venho com um pouquinho do verde cítrico só pra dar uma luz pra ressaltar esses botões só pra dar uma luz tá? 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 Um pouquinho mais. Em alguns ainda posso apanhar um pouquinho mais pra ressaltar bem. Agora, eu tiro a fita que eu coloquei do lado como proteção. Com bastante cuidado. E o trabalho fica dessa maneira. É um trabalho simples de fazer e fica muito bonito. Eu espero que vocês gostem.